A segunda lição, o segundo conselho que Paulo dá, ele fala de como é que nós devemos correr a carreira cristã. Diga para a pessoa do teu lado, querido, a maratona ainda não acabou. Está me entendendo ou não? Querido, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona, graças a Deus, que no mundo espiritual eu corro. Porque só de saber que os nossos irmãos vão correr a São Silvestre, eu já fico cansado. Vou orar por todos vocês, porque eu nunca vou fazer uma corrida. Não, acho que Deus não tem esse chamado para mim. Irmãos, eu corro quantas maratonas espirituais foram necessárias, mas correr 15 quilômetros por nada? Misericórdia, estou fora, não corro nem cinco. Mas então, na vida cristã, a gente deve se lembrar, existe uma máxima que todo corredor tem. Eu não tenho muita autoridade para falar isso, mas está o pastor Daniel aqui, está o Fábio ali, tudo maratonista, todo cara que sabe o que quer correr. Se eu estou mentindo, vocês me corrijam. Mas dá vontade de parar no meio do caminho? Sim ou não? Uma vez, duas ou muitas vezes. Como é que vocês agem para que não para? Vou correr mais um quilômetro, vou mais um pouquinho, até cruzar a linha. A vida cristã é assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O segredo é esse. Um dia após o outro. O ano de 2015 vai reservar para vocês muitas coisas maravilhosas. Vai ter algumas pedras no caminho, vai ter algumas subidas também. Mas na hora da subida, você sobe e você fala, estou subindo, mas daqui a pouco vai vir um platô. Daqui a pouco vai vir uma descida. Enquanto você está vendo aquele obstáculo, você diz, avançando para as que diante de mim estão. Olha para a pessoa do teu lado e diga, a corrida da vida. É uma corrida onde você tem que avançar. Porque quem não avança desiste.